Ave Maria Guerreira com nós, doce guerreira da Pai Com você toda a esperança que desfaz Vem-me, Mãe de Jesus, que a dor dos filhos com luz Onde é este novo ódio, de novo E o que é que vem, o lugar Onde é que a gente vai, o que é que eu me dá Ave Maria Vem-me, a dor da lua, o amor Vem-me, o cheiro do Senhor Ave Maria Vem-me, Mãe de Jesus, que a gente vai, o que é que eu me dá Vem-me, Mãe de Jesus, que a dor dos filhos com luz Com você toda a esperança que desfaz Vem-me, Mãe de Jesus, que a dor dos filhos com luz Onde é este novo ódio, de novo Vem-me, Mãe de Jesus, que a gente vai se desfaz Ave Maria Vem me acorda do amor, o é mais velho do Senhor Vem me amarillado Vem me amarillado Vem me amarillado Vem me amarillado Amém. Amém. Amém.